Olá pessoal, você que quer iniciar no violão do nível 0, eu tenho um curso todo em vídeo, todo em vídeo para você iniciar do nível 0. Esse curso vai te levar do nível 0 aos campos harmônicos, você sabe que daí para frente é moleza. E tem um outro curso todo de batida, onde você aprende 50 batidas e shape de escala pentatônica, tá bom? E fora isso eu tenho repertório de quase todos os artistas que você pensar, só música linda, só grande sucesso e esse repertório são músicas cifradas com vídeo de batida para enriquecer o teu repertório. Então se você não puder adquirir o curso todo em vídeo e simplificado que eu fiz, que te leva do nível 0 até os campos harmônicos, passando por dedilhado, batida, o que é cifra, afinar violão, como mudar o acorde na hora certa, como fazer pestana, tudo isso tem no curso. Se você não puder adquirir esse curso e o material de música cifrada com vídeo de batida para já aprender no curso e já ir executando nas pastas, adquira o curso e depois logo em seguida você adquire as pastas. É muito barato. E para a informação desse meu material, você vai encontrar aí o meu WhatsApp. Ele não é para aula no WhatsApp, ele é para a informação desse material. Lá eu vou dizer preço e tudo. Mas é muito simples. O curso é R$100 e cada pasta de repertório custa R$30. Cada um dos cursos custa R$100. Tem o de batida e tem esse outro que eu falei para vocês. Então se você realmente quer aprender a tocar violão com facilidade, você vai treinar meia hora por dia e na segunda semana você vai estar tocando muita música linda para a sua família e para os seus amigos. Meu muito obrigado. Vamos para o vídeo. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Hoje eu vou deixar para vocês o ensinamento da música do Vando Deus te proteja de mim. Vou deixar aqui acordes, batidas e vou fazer algumas coisas aqui para você aprender a mudar o acorde na hora certa também, tá bom? É um treinamento muito bacana. O que eu faço? Eu toco um pouco da música na intenção de que você cante um pouco. Qualquer tanto que você cantar vai servir. Porque você vai estar com a voz no tom e está sendo acompanhado. Então daí já vai te dar aquela motivação. Poxa, não tem como aprender. Estou cantando, estou sendo acompanhado. Com isso você vai estar treinando a sua afinação, a sua coordenação, o seu compasso e também você vai aprender a mudar a voz, a mudar o acorde na hora certa, em cima das palavras certinhas, tá? Então isso tudo eu vou deixar nesse vídeo aqui para vocês. Primeiro eu vou explicar para vocês quais os acordes ela pega, tá bom? Fazendo aqui no Ré, você vai fazer o Ré maior, o Ré maior com sétima, o Si menor, o Mi menor, o Si com sétima maior, é claro, né? Si com sétima maior. Também pega o Fá sustenido, pega o Fá sustenido menor, o Fá menor, pega o Sol menor, pega o Dó, pega o Dó, pega o Lá menor e cai de novo no Ré. E também pega o Lá maior, estava esquecendo dele, tá bom? Então veja bem, você vai tocar essa música da seguinte forma. Aqui você começa ela. Eu vou começar para você cantar. Deus te proteja. Você vai cantando. Aí aqui, você está aqui no refrão já, olha. Vem me seduzir, tá vendo? Me confundir, me agradar. Você é louco, aí eu sou mais louco que você, tá vendo? Você entendeu essa parte? Então você faz só aqui, olha, no refrão, olha. Aí quando fala você é louco, aqui, sou mais louco que você. Aí para aqui, olha. Aí fica, olha. Vem me... Vem brincar com o fogo, se queimar, me queimar, e para acumular, olha. Rema do jeito, junto a gente pode se acender. Aí para aqui, né? Aí você vai iniciar a música de novo. Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer. Se você quer me dar, onde eu pego lá menor aqui, olha. Aí aqui, olha. Eu quero receber, fez o sol, maior, ficou menor. Aí dó. Vem proibido de uma safra, si. De uma safra especial, que embriaga, mi menor, alucina e não faz mal. Só isso. Agora eu vou falar a música e mudar os acordes para você entender aonde é que os acordes mudam. Eu vou falando as palavras e mudando os acordes, tá bom? Dizendo para você, olha só. Aqui você vai iniciar assim, ó. Deus te proteja pela onda. Você começou no ré, ré maior. Deus te proteja pela onda. Ré maior com sétima. Só esses três dedos nas três cordas de baixo. Pela onda de alegria, ré de novo. Que me invade todo dia, quando encontro, si menor com você, mi menor. Aí você faz o si com sétimo. E volta lá. Deus te proteja, mi menor, pelo beijo de pecado, lá maior. Tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer. Voltou de novo pro ré. Aí, ó. E toda vez que eu cruzo, que você cruza, maior, que você cruza o meu caminho. Ré com sétima, maior. Eu esqueço que sozinho eu nasci. Si menor e vou correr. Mi menor. Aí, si com sétima de novo. Mi menor. No teu olhar eu vejo tudo mais bonito. Boto fé e acredito lá. E deixo o amor acontecer. Ré. Tá? Aí você vai aqui, ó. Deixa o amor acontecer. Parei aqui, né? Aí, ó. Vem me seduzir. Me conduzir. Me agradar. Você é louca. Sou mais louco que você. Tá vendo, ó. Sou mais louco. Faço tênis menor. Ki. Fá menor. Você. Mi menor. Aí. Vem brincar com fogo. Se queimar e me queimar. Lá maior. Quem manda junto a gente pode se acender. Você faz o lá só pra descansar e começa de novo aqui, ó. Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer. Se você quer. Lá menor. Se você quer me dar. Eu quero. Ré com sétima. Eu quero. Receber. Sol maior. Agora o sol fica menor. Vinho. Proibido. Dó. De uma safra. Si com sétima, ó. De uma safra. Que é esse aqui, ó. Si com sétima. De uma safra especial. Que embriaga. Alucina. E não faz mal. De novo aqui, ó. Se você quer me dar. Eu quero. Receber. Vinho. Proibido. Dó com sétima. De uma safra. Si com sétima. Especial. Uma safra especial. Que embriaga. Alucina. E não faz mal. Pronto. Olha. Agora vamos para a batida. Você sobe o indicador. E desce dois polegar, ó. Você sobe o indicador. E desce, na verdade. Desce dois polegar. Deixa eu ver. Não. É só uma vez. É isso mesmo. É. Só uma vez. Você sobe o indicador. Desce. E desce só um polegar. Tá? Olha. Agora a segunda parte é a que sobe, desce, desce dois polegar. Bom. A primeira parte. Primeira parte. Sobe, desce, desce um polegar. Segunda parte. Sobe, desce, desce dois polegar. É isso mesmo. Sobe. Desce. Sobe, desce o indicador. Desce um polegar. Sobe, desce e desce dois polegar. Faz bem lento. Como fica fácil, né? Subiu, desceu e desceu um polegar. Subiu, desceu. Agora desce dois polegar. Tá bom? Fica muito fácil. Pronto. Muito fácil. Agora com a palheta, a mesma coisa. Você sobe e desce duas vezes. Você sobe, sobe a palheta, desce duas vezes. Depois sobe, desce, sobe e desce. Olha o quanto é fácil, tá? Olha. Subiu, sobe uma vez. Sobe, desce duas vezes. Sobe, desce, sobe e desce. Sobe, desce duas vezes. Sobe, desce, sobe e desce. Tá bom? Pronto. Só isso, tá? Se você gostou, deixa aí seu like. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo. Muito obrigado. Sucesso pra você. Tchau.